Olha, uma das coisas mais importantes neste momento de superação, de reinvenção, de adaptação ao mercado de vendas, nós temos que ter dois conceitos que talvez determinem a diferença, o diferencial de uma empresa, de uma equipe de vendas, de um vendedor. O primeiro conceito que eu quero explanar aqui tem a ver com você entrar no jogo arriscando a sua pele, ou o que os americanos dizem de skin the game, arrisca a pele no jogo, entra com um esforço extraordinário para ser acima da média, faz mais do que o que você fazia, se adapta, produz com os recursos que você tem disponível, com os recursos que você tem à sua disposição, ao seu lado, através de tecnologia, através de contato e relacionamento positivo, mas entra como um pensamento de dono do negócio, entra como você empreendedor, que por conceito empreendedorismo remete a desbravar, abrir caminhos. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar na encolha, não dá para se manter com a mentalidade do passado. O novo normal, o novo modelo, mesmo que as coisas voltem, você sairá mais forte se você lutar, se arriscar e viver esse momento de transformação como uma possibilidade, uma oportunidade de agarrar novos conhecimentos, novas ideias, novas ferramentas. Então, skin the game, como é que jogue esse jogo arriscando a sua pele? É tendo uma atitude diferente para adquirir novos conceitos, conhecimentos, por que não dizer novas competências? Há quanto tempo você não se desenvolve como profissional de vendas, como profissional de relacionamento interpessoal, como profissional estratégico e comercial de verdade, de fato? Então, fica aqui a minha consideração sobre a importância de você ter um comportamento mais positivo, mais atrevido, eu diria, para poder mudar as coisas que você tem que mudar. Vendas é a arte de gerar convergência de interesses. Vendas é a arte de você ser relevante, memorável, de bom gosto, presente, aceso. A atitude é 50% do caminho andado. Mas não dá para esquecer que a gente tem que ter alguns conceitos também ligados a valor e não a preço. A estar presente e não a ficar resignado, ausente, passivo. Temos que ter um comportamento ativo, efetivo, criativo, por que não dizer? E o segundo conceito que eu quero explanar aqui tem a ver com uma, talvez uma filosofia, um pensamento de propósito, que as maiores empresas, as que mais cresceram em tempos de outras crises, e por que não dizer nessa também, são aquelas que entraram com o conceito de must have, significa deve ter, tem que ter. Para para pensar em algumas inovações ou conceitos que foram criados nos últimos anos. Sei lá, patinete elétrico. Você vive sem? Eu talvez viva. Você talvez viva, mas tem gente que usa no dia a dia, incorporou isso no seu conceito. Então, para ele ou para ela, tem que ter. WhatsApp. WhatsApp, eu vou te falar, se desconectar eu perco uma baita oportunidade de propagar os meus conceitos de marketing digital, de me relacionar com os meus clientes mais perto, de falar de forma instantânea e com a vantagem da tecnologia em vídeo, como você me assiste aqui. WhatsApp torna-se essencial. Tem muita gente que viria chorar se deixasse de existir. Então, tem conceito de must have. O que é que tem no teu portfólio, nas suas ferramentas de vendas, que você fala assim, isso eu tenho que ter. Isso o meu cliente tem que ter como produto. E aí, arrisca a pele, né? Coloca isso a serviço de um entusiasmo, de uma vontade de prospectar, de uma vontade de contar que você está ali, que você está no dia a dia, que você criou com mentalidade de dono caminhos novos, que você se envolveu mais com a realidade e, portanto, com as ferramentas disponíveis nessa realidade, com os recursos disponíveis, para dar a ele aquilo que ele tem que ter. Vendedores são geradores de uma convergência de interesses. E essa história de as pessoas não estão comprando, tem muito a ver com o jeito como estamos vendendo. É mudar o teu pensamento, é mudar o seu planejamento estratégico, é mudar o seu olhar diante um mercado que fecha portas, mas abre janelas, abre uma série de outras oportunidades. É olhar para aquilo que tem que ter. Faz uma lista dos maiores clientes que você tem, dos mais ativos, dos mais receptivos, eu diria, que tem a capacidade de observar ganhos na sua proposta, ganhos no seu argumento, ganhos no seu tratamento, na sua visita virtual que seja. As pessoas que percebem valor e que te consideram parceira são os clientes mais importantes, não porque são os maiores no sentido de faturamento, volume de venda, mas são os maiores no sentido de relacionamento, valorização daquilo que você tem, conexão com o negócio que você atua e representa. Então, aqui eu quero deixar claro que nesses tempos difíceis, ou nesses tempos de mudança, existe uma oportunidade grande de você mudar a sua mentalidade, o seu jogar o jogo arriscando a sua pele e entrar com a pele tem muito mais a ver com a gente fazer como se o negócio fosse nosso, fazer diferente, aceitar as dificuldades. O dono de empresa, o líder de uma equipe de vendas, não tem o direito de ficar reclamando ou achando que está bom o resultado medíocre. É preciso ir além e para ir além, alguns conceitos que eu quero deixar aqui com vocês. Quais são as competências desse novo mercado? Competência da resiliência. Resiliência é a capacidade de absorver o impacto, como eu disse em outro vídeo. A gente precisa aprender a apanhar, reagir, sentir e fazer, sobretudo. Jamais parar ou ficar acuado no momento em que você está sofrendo e que precisa desse caos para encontrar novas oportunidades, caminhos, atitudes, habilidades, competências, portanto. Então, a resiliência é como a borracha, o pneu de um carro, que sofre numa estrada esburacada, mas depois, quando você para o carro, ele mantém a forma original. A borracha é resiliente, é um termo da física. Quais são os vendedores resilientes que vão aceitar 90, 120, quantos dias forem de pandemia, mas vão se manter centrados, entusiasmados dia após dia, e eu sei que não é fácil, mas que aprendem conceitos novos, abraçam tecnologia, criam ferramentas de comunicação diferente, dão ideias para a empresa assumir novos desafios ou novos modelos de negócio para você poder ter uma proposta de valor melhor, ser relevante. Esse é um conceito importante. Para que você tenha resiliência, você precisa dar relevância ao seu papel. E aí entra o conceito do must have. O must have tem a ver com proposta de valor, não de preço. O must have tem a ver com preço não é tudo. Tem que ter. O que é que tem que ter? E até aquilo que não tem supostamente que ter, porque é um commodity, é um produto sem a essencialidade que esse produto ou que outro produto tenha, mesmo assim, o cliente com um canal mais receptivo, percebendo a sua atitude, percebendo que você está jogando esse jogo para valer, percebendo que você está vivo e solidário e cooperativo e interativo e se propondo a ajudar, se preocupando com o cliente do cliente, alguns dos seus comportamentos tornam todo e qualquer produto must have. O que é que deixa de ser relevante agora? Deixa de ser relevante aquilo que a gente percebe, que não tem um esforço extra, aquilo que não tem uma capacidade de gerar ou alavancar lucro para o nosso negócio. aqueles profissionais que por si só continuam vendendo com o bom e velho discurso do século XX, aqueles que não se atualizam para criarem um mecanismo de inbound marketing que é usado muito nas mídias digitais ou nos meios digitais, que é você nutrir o seu cliente o tempo inteiro, independente se ele está comprando ou não. Então, este é um novo comportamento, um novo pensamento, resiliência, relevância e o comportamento de manter o cliente conectado às novidades, às ideias, às ferramentas, ao produto. E para fechar esse conceito de como ter novas competências, como ser percebido, considerado, essencial, existe uma coisa que tem a ver com o seu comportamento na hora de fechar negócios. Muita gente está ouvindo a objeção, olha, não é o momento, eu vou segurar, o mercado está mais para frente, nós vamos tratar aqui como vender e superar objeções, mas as piores objeções são aquelas que a gente mesmo cria pelo pré-julgamento ou pelo preconceito de que está todo mundo numa situação terrível. Não é verdade. Existem mercados compradores, existem vendedores criando compradores, criando oportunidades. Isso começa na atitude de você se posicionar, de empatizar e de criar muito mais vínculo antes da venda em si. A venda agora é híbrida. A venda agora não é o ato transacional e um ato que acontece somente no relacionamento pessoal. Estamos distantes, mas podemos estar presentes. Se não estamos com o mesmo volume de contato, podemos ter muito mais contatos, mesmo sem ver o cliente. abrir através de um discurso positivo, através da sua atitude de se relacionar, de querer saber como os outros estão, de fazer mais do que a maioria está fazendo, de dar importância até para o cliente que não compra, de fazer anúncios positivos e propagar coisas legais, ajuda muito a você criar afinidade para depois criar uma oportunidade de negócios. Mas no fechamento específico, nós temos que ter três coisas. Primeiro, o poder pessoal. Se não há poder pessoal, e isso tem a ver com a sua fisiologia, o seu jeito de responder objeções, de tratar o você está louco, você acha que eu vou comprar agora, talvez eu esteja louco, porque é uma oportunidade fantástica e relevante para você, cliente. Nós desenhamos isso aqui de acordo com o seu histórico de compras. A gente continua mantendo viva a nossa estrutura para atender os seus resultados. A gente quer fazer você, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de estoque parado, girar isso com boas ideias, com boas promoções, com boas degustações, com boas simulações e situações que possam fazer você criar cenários para o seu cliente. Entrar no jogo, ser relevante, ser resiliente, ser must have e ser, acima de tudo, capaz de superar objeções pelo seu poder pessoal. Uma outra coisa, já que eu disse que são três aqui e eu não posso esquecer. É você ter uma capacidade de construir cenários através de palavras, através de cenários, quadros verbais. Eu gosto muito na comunicação, quando eu tenho à minha frente um negociador, um interlocutor, que sabe me fazer pensar. Imagine você aumentando suas vendas agora, imagine você construindo melhores relacionamentos, imagine você diversificando o seu volume, a sua capacidade de atingir clientes que você não vendia. O que lhe parece isso? Note que eu usei a palavra imagine e certamente fiz você pensar. A palavra imagine dá uma oxigenada no nosso cérebro, ela nos leva à imaginação, que é quando a gente vê as coisas e vê essas coisas acontecendo, uma imagem em ação. Esse modelo de imaginar, de visualizar, de almejar, que significa querer com a alma, é tão importante para o fechamento, para o envolvimento, para a concretização de um relacionamento bacana, quanto o fato de você assinar um pedido ou um contrato. Então, tenha essa coisa de fazer discursos positivos, que propaguem com seu poder pessoal efetividade e confiança e crie uma imaginação, crie um quadro verbal, um cenário para o cliente viajar com você numa viagem muito saborosa e muito proveitosa. E o mais importante agora, a terceira habilidade, preço não é tudo, que fica até aqui um capítulo que daria para falar uma hora sobre ele. Preço é a sua parte material, o lado emocional, a confiança e o relacionamento transcendem o preço, você sabe disso. Porque você tem clientes que já pagaram mais caro, que preferem você, que te abrem informação da concorrência, porque percebem o valor. Esses são os primeiros que você vai comunicar tudo o que você considera que é must have, que você vai apresentar jogando esse jogo, arriscando a sua pele, mas arriscando com amor, com a fisiologia certa, com resiliência e essas competências é que vão fazer você vencer tempos difíceis. Até a próxima!